Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um giro de notícias, só que antes de começar, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa esse like marotasso aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação, vamos começar o giro de notícias falando um pouquinho do São Paulo, porque é a janela de transferências europeia, no meio do ano, pode afetar positivamente e negativamente o tricolor paulista, segundo informações divulgadas na última sexta-feira pelo comentarista Felipe Facincani do Fox Sports, o zagueiro Miranda da Inter de Milão pode voltar ao clube paulista, enquanto o jovem atacante Anthony pode acabar sendo negociado, o Ajax já dá como certo a perda de nomes depois da Champions, incluindo o nome de David Neres, que está na mira de gigantes europeus, e o clube busca alguém para o lugar do David Neres, o nome de Anthony, um dos destaques do clube paulista, vem ganhando muita força lá na Holanda, falando um pouquinho agora do Flamengo, o Mengão realizou grandes investimentos para a disputa da temporada de 2019, mas ainda conta com o interesse de outras equipes por jogadores do seu elenco, é o caso de Miguel Trauco, que esteve próximo de deixar o rubro negro no fim de 2018, e agora recebeu mais uma sondagem de duas equipes do México, Vale lembrar também que o agente de Trauco, José Chacon, chegou a procurar opções na Europa após a participação do jogador na Copa do Mundo da Rússia, em que ele atuou pela seleção peruana, o lateral também chegou a ser monitorado pelo San Lorenzo da Argentina ao fim de 2018, mas as conversas não tiveram nenhum avanço, ainda no Flamengo, o clube também se prepara para fechar contrato com um reforço para uma das posições mais criticadas pela torcida nessa temporada, a lateral direita, João Lucas, que disputou o campeonato carioca e se destacou com a camisa do Bangu, já realizou exames médicos e está próximo de assinar com o Flamengo, formado nas categorias de base do Vila Nova de Minas Gerais, o João Lucas atualmente com 21 anos, passou pelas categorias de base do Goiás em 2016, mas retornou ao Vila Nova no ano seguinte, se destacando na base, o João se mudou em definitivo para o Esmeraldino em 2017, atuando até a categoria sub-23. Ainda no Rio, vamos falar um pouquinho do Fluminense, porque a negociação entre o Santos e o Flu pelo volante Yuri deve mesmo se concretizar, o jogador já está no Rio de Janeiro e fará exames médicos no dia de hoje, antes de assinar um contrato com o Clube das Laranjeiras. Na noite deste domingo, depois da liberação do Yuri, inclusive publicou uma foto na sua conta do Instagram, assistindo o jogo entre o Fluminense e o Grêmio, a partida na qual terminou 5x4 por o Flu, que foi um grande jogo. Saindo do Brasil, vamos para a Europa, falar um pouquinho do Real Madrid, porque a relação entre o Neymar e o PSG parece cada vez mais desgastada, o que pode causar uma saída do jogador na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol, o Real Madrid já teria um acordo verbal com o brasileiro, faltando apenas negociação entre os clubes pelo Camisa 10. No entanto, apesar do desejo mútuo entre o Real Madrid e o jogador, a negociação com o PSG pode brecar a transferência. Na França, não exige cláusula de rescisão de contrato, o que faz com que o clube francês possa pedir o valor que quiser pelo atacante. O Giro de Notícias vai terminando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante. Já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando e para não perder nenhum Giro de Notícias também. E é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.